João Vitor de Oliveira, da Chef Team, compareceu ao pódio. Atenção, atletas. Filipe Rêndio, da Aliança São Diego, Davi Silva, da Chef Team, Matheus Marcos, da Chef Team e João Paulo Alves, da LSPJ&J, compareceu ao pódio. Esse é o pódio. Vem pro lado da perna. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Esse é o pódio. Mais um cem quilos. Aê, mulher. Desceu. Ele tá perto de ver, ranta para a nossa vantagem. Atenção, atleta. Moral do Rodrigo da Silva, da Catarca e DJ, compareceu na área de aquecimento do órgão do território sete. Atenção, atleta. Gilza da Espeito Silva, da Chef Team, compareceu ao pódio. A atividade da Salatão. Olha o que eu falei. Ele fez o pódio pra cruzar a pegada na calça. Olha aí, ó. Perfeito. Só quero que deixe... Só quero que cruza a pegada na calça. Ele tá enganado, o cavalo. Não foi grande. 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 Vamos. A briga é essa, a briga é essa. Vá debaixo, Vila. Abaixa assim. Fala, meu irmão. Até frente. Bora. Atenção, atleta, Antônio Henrique Gomes Félix, equipe, Novo Leão, atleta, Thierry Reis, Faria, equipe, GF Team, atleta, João Vito de Oliveira, equipe, GF Team, com a parecer premiação, atleta, Matheus Marcos, equipe, GF Team, atleta, João Paulo Alves, equipe, LSDG, com a parecer premiação. Atenção, Antônio Mauro e Diogo Henrique Gomes Félix, área do recebimento. Atenção, Antônio Mauro, Pará, 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 Pará. Atenção, masculino preto a médio, a preta, Thales, bejamim, Guilherme, Guilherme, Gamefight, Matrides, atleta Anderson Silva Gonçalves, equipe Novo Baile, atleta Alexandre da Silva Ribeiro, equipe Fernando Terereiro, atleta Rui Kitaguilha da Silva, equipe Rui Kitaguilha, comparecendo na área de premiação. Atenção, atleta Paulo Serra do Cauíno, da equipe César Mané, área de aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção, atleta Paulo Serra do Cauíno, da ato de jiu-jitsu, comparecendo na área de aquecimento, coordenadora de número 8. Obrigado.